Mas olha, a gente começa o programa de hoje trazendo um dado que é bastante complicado, muito triste, mas que a gente precisa debater. Preste atenção nesta informação. No Brasil, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. São 14 mil casos por ano. O levantamento é da Organização Mundial da Saúde e alerta para a necessidade da prevenção. Este mês de setembro, campanhas chamam a atenção para a importância de se discutir e promover ações a respeito do suicídio. Acompanhe. Falar sobre o suicídio é um mecanismo de prevenção eficaz, mostram estudos feitos recentemente. As descobertas da ciência servem como referência na criação de políticas públicas que impactam toda a sociedade. Os estudos mostram que 95% das pessoas que cometem suicídio têm algum tipo de transtorno mental, às vezes aparente ou não. Então, por isso que é muito importante a gente falar sobre essas causas, sobre os sintomas, para que quem esteja com algum tipo de sofrimento consiga externar e procurar ajuda. Porque nesse momento em que eu procuro ajuda, eu consigo preservar essa vida. Então, por isso que é tão importante hoje a gente falar sobre isso, não falar como aconteceu, mas falar sobre as causas. Que de fato é muito importante a gente estar conversando sobre todos os sintomas e principalmente como tratar. A Prefeitura de Timon realizou hoje a solenidade de lançamento da campanha Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Durante esse período, diversas ações serão realizadas através dos núcleos de saúde mental do município e das secretarias. Toda uma programação que teremos na educação, na saúde, nos CRAs, da importância da questão da população saber quais são o fluxo que deve ocorrer. Mas também da empatia, do amor, do ouvir. Então, esse momento aqui foi justamente, além de fazer essa mobilização, essa sensibilização, também chama a atenção para todos os dias. É uma das principais campanhas que eu digo, em virtude da própria pandemia, da dimensão que tem tido, né? Essa questão do número de pessoas. Então, o que a gente quer é prevenir. E o papel, inclusive, da imprensa é muito importante no sentido de divulgar também, de trabalharmos todos os dias para diminuirmos esse número de suicídios. Toda a rede municipal vai trabalhar de forma integrada para alcançar os mais diversos grupos e faixas etárias. Nós temos uma enorme rede que inicia na atenção básica e vai até a nossa saúde mental, que é formada por um CAPS infantil, um CAPS adulto, um CAPS AD. Nós temos uma policlínica, que temos aqui os médicos especialistas, que só lá nós temos quatro psicólogos, temos médico psiquiatra. A gente tem a equipe múltiça, que faz as visitas domiciliares, que também presta atendimento em relação a essa parte que está sendo colocada aqui, em relação à saúde mental. A gente está envolvendo bastante os nossos agentes comunitários de saúde. São eles que estão na ponta, no dia a dia, conversando com as famílias. Então, todo sinal, ele deve ser alertado, deve ser comunicado para a UBS, em seguida, para as nossas unidades de CAPS, para que nós possamos avançar. E o próximo passo é estar levando o profissional da saúde mental, o psicólogo, o psiquiatra, para profilir palestras na sala de aula. O apoio da família é fundamental na busca por ajuda profissional e na identificação dos primeiros sintomas. E tem que ter uma escuta sem julgamento, né? Então, assim, o transtorno mental ainda é visto com muitos preconceitos, né? Mas precisa ser visto sem julgamentos para que a gente consiga chegar a um tratamento e sem preconceitos. É sem preconceito, né? É tão difícil, às vezes, buscar ajuda, abrir o coração, falar o que realmente está sentindo. E se do outro lado não tiver uma pessoa que esteja recebendo mesmo sem julgamento, aí fica muito mais complicado para a pessoa que está passando pelo sofrimento, que tem a ideação suicida. É importante que a gente fale sobre esse assunto. Setembro Amarelo está aí. O dia mundial, né, de prevenção ao suicídio vai ser mesmo no dia 10 de setembro. Mas durante todo o mês a gente tem trazido essas informações, debatido alguns dados, né? Ali no início do programa eu falei para vocês em relação à média no Brasil. 38 pessoas, em média, cometem suicídio no Brasil. Tem um dado, viu, Pedro e Salles, que é mundial, esse dado é da OMS, que são 700 mil suicídios em todo o mundo. Mas esse dado pode até ser subnotificado, isso por ano. Porque a gente sabe que existem muitos estigmas. Segundo a OMS, pode chegar até 1 milhão de casos de suicídio por ano, em todo o mundo. E aqui no Brasil, entre 2010 e 2019, foram quase 112 mil e 500 mortes por suicídio, Pedro. Essa subnotificação, ela é verdadeira, porque há casos em que você não comprova que foi suicídio. Por exemplo, há afogamentos que, tem dúvida, foi afogamento no acidente ou foi proposital? Você não tem como, às vezes, provar isso, embora a ciência não lauda, possa dizer, mas não consegue. E outros também, né? Acidentes com veículos também. É lamentável. Nós temos aqui o CVV, né? Sim. Sem valorização da vida. Da vida. Que ajuda muito. Eu senti 80, vou dar uma pesquisada, né? CVV? Vou dar uma olhada aqui no CVV. E o CVV, então, qualquer pessoa pode ajudar alguém que esteja no risco desse. E é perceptível, você sente. 188. 188. É o número do CVV que já salvou muitas vidas. Pedro, Salles, desculpa, deixa eu te interromper, porque eu estava pensando sobre o efeito dominó, né? A respeito dessa questão do suicídio, que afeta ali, a pessoa tem sofrimento, infelizmente, dá fim à própria vida e toda a família acaba sofrendo, toda a comunidade acaba sofrendo, os colegas de trabalho é um sofrimento que acaba atingindo a sociedade como um todo. E é realmente preocupante, porque nem sempre quem está do lado consegue compreender o que passa a pessoa na sua essência e que pode levar a um ato como esse. Porque não é fácil, Salles, você procurar meios, talvez, de tentar ajudar alguém e não conseguir chegar a esse objetivo, porque muitas vezes é algo que foge do controle, foge totalmente do controle. Realmente é terrível, terrível, terrível. O que a gente pode sempre pedir é que as pessoas busquem realmente a Deus, busquem realmente a ajuda mais correta, profissional e a família tem que procurar o apoio da forma mais adequada possível, sabendo que não é fácil. Não é nada fácil. Eu cresci na redação, nas redações, ouvindo que quando cai uma visão, cai 10. E quando tem um suicídio, tem 10. Então, por isso, a notícia do suicídio tem que ser dada com muita cautela. muito branda, fala, fulano foi encontrado morto. Pronto, aí você já disse tudo. Foi encontrado morto. Aí não tem detalhes? Então, você sabe mais ou menos como foi. Ultimamente as redações mudaram um pouco, né? A gente sequer antes noticiava e sequer falava sobre prevenção. Agora a gente fala sobre prevenção justamente para fazer com que as pessoas possam buscar meios, dizer, olha, você pode buscar ajuda aqui, vai ao CRAS, vai ao UBS, tem emergências de saúde mental e também de fazer com que as pessoas próximas possam ter aqueles sinais, entender quais são aqueles sinais de alerta, né? Muitas vezes estão ligados a um humor mais depressivo da pessoa ou mesmo em depressão, às vezes ela verbaliza, que quer tirar a própria vida. As pessoas têm que ficar muito atentas e também buscar ajudas. No geral, a gente não sabe muito como é, né? Mas, na certa feita, Wesley, eu estava estando com essa franca, um psicólogo de Terezina, ele é de outra corrente, ele defende que sim, deve ser divulgado.